Mauro Cid deixou a sede da Polícia Federal agora há pouco, ficou cerca de 4 horas aqui na sede da PF em Brasília. Como você falou, dessa vez o depoimento dele foi pedido justamente pela defesa. Então a expectativa era de que sim fosse um depoimento longo e que ele sim de fato respondesse aos questionamentos. E aí vem as questões dos assuntos, porque tem as investigações, claro, relacionadas aos ataques golpistas do dia 8 de janeiro, mas havia também uma expectativa de que ele respondesse a questionamentos envolvendo a questão da fraude nos cartões de vacinação dele, da família dele, também do ex-presidente Jair Bolsonaro e da filha caçula de Bolsonaro. Bem, os advogados também saíram agora há pouco aqui da sede da Polícia Federal. Nós questionamos se eles poderiam falar com a imprensa, esclarecer como foi esse depoimento, mas eles disseram que preferem se manifestar nos autos. Então não tiveram declarações a respeito do conteúdo desse depoimento. Eu lembro aqui que mensagens apreendidas no celular dele tinham ali diálogos de teor golpista, então tudo isso está sendo investigado, teor golpista ali, conversas com pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, relatório da PF, inclusive, sobre o aparelho celular de Mauro Cid, que foi apreendido, apontou documentos com instruções golpistas, eram documentos ali com o roteiro do golpe, e também com pedidos de militares por intervenção. Eu lembro também, Trale, que Mauro Cid deve ser ouvido na CPI do Congresso, na CPI dos ataques golpistas que está acontecendo no Congresso. Ele deve ser ouvido na próxima semana, no dia 4 de julho, ou seja, na próxima terça-feira. Infelizmente, como vocês viram, não sabemos se ele entregou ou não, o Bolsonaro, mas sabemos que ele deu um depoimento de 4 horas, que foi pedido pela própria defesa. Diferentemente das outras vezes, quando o mesmo ficou calado. Portanto, tem caroço nesse angu. Enquanto isso, Bolsonaro continua mentindo, mesmo depois de ficar inelegível. Nós sabemos que, desde quando eu assumi, falava que eu ia dar um golpe. E nós acompanhamos as eleições. A maneira como o Tribunal Supreleitoral agiu, me proibindo até de fazer live na minha casa. E apareceram os resultados no final ali, o TSE anunciou o governo. Eu me recolhi, a transição foi feita na absurda normalidade. Ninguém do PT pode reclamar de nenhum ministro meu sobre a transição. Dia 30 eu saí do Brasil e, infelizmente, aconteceu o 8 de janeiro. Quem fala em golpe, o janeiro, não sabe o que é golpe. Com todo respeito, é um analfabeto político. Ninguém vai dar golpe com senhorinhas, senhorzinhos, com a bandeira do Brasil nas costas. Não foram as senhorinhas que tentaram golpear e solapar a democracia e as instituições. Foi um senhor que se elegeu em 2018, assumiu a presidência da República, não resolveu os problemas dos brasileiros, porque se tivesse resolvido, estava sentado de novo na cadeira de presidente. Bolsonaro é o único dono do seu destino. O dono do seu destino eleitoral, agora vedado por oito anos. O dono do seu destino jurídico, porque ele sabe o que ele fez e todo mundo sabe o que fez. A lógica da avestruz vale não só para a corte eleitoral, mas para o judiciário como um todo. E Bolsonaro foi muito longe. Em algum momento ele achou que ele poderia ir longe, porque ele tinha do lado dele. A blindagem contra impeachment, garantida pela presidência da Câmara dos Deputados, e ele tinha uma outra blindagem, essa preciosíssima, da Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro não teria ido tão longe se a Procuradoria-Geral da República tivesse feito o seu trabalho. Talvez Bolsonaro não tivesse ficado inelegível se a Procuradoria-Geral da República tivesse feito o seu trabalho. Porque se tivesse havido freio à atuação de Bolsonaro, talvez ele não se sentisse tão poderoso. E talvez ele não cometerse crimes. E talvez ele não cometersem erros que justificassem uma decisão de hoje. Então, olha o que o excesso de poder e a certeza do poder que você tem faz com alguém. Se Augusto Aras tivesse feito o mínimo, não é nem um papel exemplar à frente do Ministério Público Federal, não. Se ele tivesse feito o mínimo, talvez Bolsonaro não tivesse feito tudo o que fez. E talvez o TSE hoje não tivesse elementos, porque ele não teria ido tão longe, para declarar sua inelegibilidade. Bolsonaro continua achando que pode mentir, que todo mundo vai acreditar. Vários militares já estavam comprovadamente envolvidos no que aconteceu no 8 de janeiro. O golpe só não aconteceu porque a alta cúpula das Forças Armadas não deixou. Porém, os bolsonaristas tentaram até o fim. Inclusive, um deles está preso por tentar explodir um caminhão, no aeroporto de Brasília. Sem contar a minuta do golpe na casa do Anderson Torres e no celular do Mauro Cid. Sem contar as mensagens no celular do Mauro Cid, onde militares pediam explicitamente por golpe. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara. Mauro Cid respondeu. Mas o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando do Exército, cúpula formada por generais e pelo ministro da Defesa. Como revelou hoje o blog de Andréa Sadi no G1, Cid e Lauande continuaram trocando mensagens. No dia 10 de dezembro, Lauande escreveu. Cid, pelo amor de Deus, o homem tem que dar a ordem. Se a cúpula do Exército não está com ele, de divisão para baixo está. Seis horas depois, Mauro Cid respondeu. Muita coisa acontecendo, passo a passo. Lauande disse. Excelente. No dia 21, Lauande procurou Cid novamente. Soube agora que não vai sair nada. Decepção, irmão. Mauro Cid respondeu. Infelizmente. Como está escrito na mensagem do Mauro Cid a outro militar, Bolsonaro só não deu um golpe porque não tinha apoio da alta cúpula das Forças Armadas, e ele iria cair no dia seguinte que fizesse. Por isso, ficou esperando seus apoiadores mais fanáticos fazerem o que fizeram, alimentados por redes sociais e por mensagens de Telegram. Isso é golpe de senhorinhas? Bem, o destino de Bolsonaro e de sua trupe parece já estar traçado. Porém, o governo Lula não terá moleza, se depender de Ciro Gomes, que já prometeu que continuará fiscalizando o governo. Não estou criticando ninguém, não estou criticando nada. Eu estou lembrando e encerro que o PDT é parte de uma coalizão. Mas o nosso papel não é dizer amém. O nosso papel é tensionar em nome dos valores transcendentalmente inadiáveis que o Brasil precisa. Por quê? Alguém aqui pensa que foi fácil ou simples para o Getúlio Vargas pegar um país rural assentado na monocultura do café e da cana-de-açúcar e as poderosíssimas oligarquias dessa monocultura? Foi fácil para o Getúlio Vargas fundar o Brasil industrial e moderno? Não foi, não. O preço que ele pagou foi com a própria vida. A própria vida. Foi fácil para o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, correndo risco de morrer, defender o cumprimento da Constituição e a posse do vice. O Brizola correu o risco de morrer. E nós não estamos pedindo nada disso, nós estamos pedindo que se cumpra a lei e que se demita o presidente do Banco Central. É uma distância enorme entre querer mudar o Brasil e querer o poder pelo poder. Esse é o nosso papel. Eu não pretendo mesmo disputar mais eleições, não pretendo mesmo. Não sei se vou ter a disciplina, demorei muito para largar de fumar, que era o outro problema que eu tinha, de dependência. Eu tenho uma dependência intoxicante da política. Eu vou, mas eu vou continuar fazendo isso aqui, levantando o povo, ajudando o jovem a iluminar o caminho. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.